Atleta do CT Lucas Souza, em Campinas, São Paulo, Daniel Mola alcançou nesta segunda-feira, 14 de junho de 2024, o melhor ranking de sua carreira, após a final deste domingo no BT 200 de Toledo, no Paraná. O atleta de 21 anos, Daniel Mola subiu para a 13ª posição no ranking da Federação Internacional de Tênis, graças aos pontos acumulados com 4 vitórias ao lado de seu parceiro, Giovanni Cariani, do Paraná. Na final, eles foram derrotados pelo gaúcho Fabrício Neis, e pelo italiano Mattia Spotto, líder do ranking mundial. Essa foi a terceira final de Mola e Cariani nesta temporada. Eles venceram o BT 200 do Rio de Janeiro, e foram vice-campeões no BT 400 de Marechal Deodoro, em Alagoas. A próxima competição será em meados de agosto, em Sá, no Alemanha, no torneio Sand Series, que vale 600 pontos no ranking mundial. Até lá, Mola continuará seus treinos em Campinas. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal Beat Tênis Brasil para mais novidades e atualizações.